E venha brincar também, escreva já! Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Ai, eu nunca tive uma sandália Vou pedir para fazer uma sandália de Play Dooms de massinha, uma Havaianas E aí Se inscreva. 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 Oi amiguinhas. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... Se inscreva. Tchau, tchau.